Hulkenberg assina oficialmente com a Audi e Gasly pode estar indo para a Williams. E aí, quem que vai substituir o Hulkenberg? Como é que fica o mercado de pilotos? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o primo barra empresário do Carlos Sainz estava certo. O mercado começou a ter as suas movimentações já nesses dias, então, como disse para vocês, o cara está lá dentro, ele sabe muito bem o que está falando, então não era à toa que ele tinha citado isso. A primeira movimentação confirmada do mercado é Nico Hulkenberg na Audi, que ano que vem ainda será a Sauber. Em 2025, então, ele estará na Sauber, equipe pela qual ele já correu lá para 2013. Acredito que seja 13 agora falando de cabeça. Não foi revelado, pelo menos até o momento em que eu estou gravando este vídeo, a duração do contrato, apenas que são de múltiplos anos, mas como eu tenho dito para vocês também há muito tempo, o tal do múltiplos anos geralmente é algo ali de dois anos com a possibilidade de mais um, ou às vezes já aos três anos mesmo, de forma integral total. E os rumores de ontem e anteontem, na verdade, que trouxe o vídeo anteontem, falavam em três anos. Então deve ser isso aí mesmo. Até porque o Hulkenberg já é um piloto com uma certa idade, você não vai dar um contrato de cinco, seis, sete, oito anos, nem com pilotos jovens você faz isso. Então você tem esse detalhe aí de que o Hulkenberg assina com a Audi efetivamente, confirmando os rumores que vem de muito tempo, meses e meses falando que o Hulkenberg era uma das opções que a Audi estava mais animada para poder tentar. E agora fica aquela dúvida, e o Carlos Sainz, ele vai? Não vai? Tem uma certa pressão nele aí? Parece que sim. Então você tem a confirmação do rumor, que já vinha aí há muito tempo rolando, como também sempre aviso a vocês, quando você tem muita coisa saindo de portais diferentes sobre o mesmo assunto, é porque pelo menos uma negociação, alguma coisinha ali tem. E aí quem entraria no lugar dele? Muito fala-se em Berman, já que o Berman seria o piloto que a Ferrari está querendo colocar ali na Fórmula 1 para dar essa oportunidade, e a Haas seria a oportunidade perfeita, a Haas está conseguindo ter resultados mais expressivos nessa temporada, a Haas agora tem um patrocínio que permite ter dinheiro para desenvolver o carro, a Haas está com uma mentalidade diferente com o seu novo chefe de equipe, e tem toda aquela sinergia com a Ferrari, tem toda essa parceria com a Ferrari, então seria o cenário ideal para colocar assim como foi, por exemplo, com o Mick Schumacher. Então provavelmente teremos Magnussen e o Berman no ano que vem na Haas, a não ser que eles decidam mudar o Magnussen, mas acho muito difícil, o mercado não está muito assim aberto para decisões muito arriscadas. Só que não para por aí o mercado da Fórmula 1 não. Começou a surgir um burburinho vindo do David Croft lá da Sky Sports F1, de que Pierre Gasly estaria em negociações com a Williams, e aí você vê o nível que a Alpine está, né? A Williams é uma equipe que vem amargando resultados ruins há anos e anos e anos, e mesmo assim é preferível sair da Alpine e ir para a Williams. É uma coisa de louco, a Alpine é uma bagunça enorme, sem contar que o companheiro de equipe dele é um inimigo, basicamente, né? Deveria ser assim com todo mundo, mas no caso do Gasly e do Ocon eles têm uma treta pessoal, e então fica um ambiente um pouco mais complicado. Só que a ida do Gasly para a Williams, essa possível ida, tenho que lembrar sempre que isso é um rumor, abriria uma vaga na Alpine, e aí fala-se em Jack Duham, então você teria mais um jovem piloto também entrando na Fórmula 1 nessa vaga aí da Alpine. E aí começa até aquela renovação que muita gente pede, né? Se você tiver o Berman, o Duham e tal, você está dando a oportunidade para novos pilotos. Só que eu devo contra-argumentar, eu estava até lendo no Twitter agora um pessoal falando que já deu de pilotos como Magnussen, Huckenberg e tal, e eu vou discordar, ok? Eu vou discordar, eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre o porquê que você não está tendo essa renovação, o que está acontecendo nessa era moderna da Fórmula 1 e porquê que vai só piorar daqui para frente, mas pincelando sem querer entrar em todos os méritos que entrei no outro vídeo, eu devo dizer o seguinte, por mais que você tenha alguns jovens promissores, hoje não tem assim nada de saltar os olhos, e eu concordo que se você tem alguém muito fora da curva, você deve colocar esse cara na Fórmula 1, como era o caso do Piastra que na base vinha destruindo, ou o caso do Kimi Antonelli que na base também veio destruindo, e agora deu um azar de não pegar um carro tão bom, e claro, dá para ver também que ele não está performando no melhor dele também. Mas se você tem esses caras que são muito diferenciados na base, vale a pena você colocar ele jovenzinho ali para correr na Fórmula 1, mas tirando isso, se o cara é só um bom piloto, um piloto muito bom, você vai arriscar, você vai querer colocar esse cara ali e correr o risco dele não vingar, aí é melhor você ficar com aquilo que você já conhece. Huckenberg é muito zoado, mas é sim um bom piloto, um piloto rápido, um piloto que entrega aquilo que a equipe quer, inclusive está andando melhor que o Magnussen, que também é um bom piloto, o pessoal vive falando mal porque são pilotos de meio de pelotão, mas também é um bom piloto o Magnussen, e se você colocar um jovem do lado deles, provavelmente não vai performar melhor que eles, pelo simples fato de que, mesmo sendo muito bom o jovem, aqueles caras já tem a experiência, já tem a capacidade e tem também a habilidade, você não pode ignorar isso no Huckenberg e no Magnussen, ah, mas o Huckenberg não tem pódio, e quantas vezes ele teve carro para ir para o pódio? Se você pegar aí quantas vezes a equipe em que ele estava foi para o pódio, gente, você vai contar nos dedos, literalmente você vai contar nos dedos quantas vezes em mais de 200 grandes prêmios que ele fez, em que o companheiro dele foi para o pódio, então o cara nunca teve carro para efetivamente ficar indo ao pódio, tinham circunstâncias, em alguns momentos essas circunstâncias apareciam para o companheiro dele, em outras apareceram para ele e infelizmente ele não conseguiu, seja por erro dele, seja por algum azar do carro quebrar, bater, enfim, acontece. Mas é um bom piloto, e eu acredito que essa ideia de você ficar pegando pilotos que já são medalhões, mas que ainda estão performando, ela é lógica, é muito melhor você ir naquilo que você já conhece, que tem a experiência, que tem o feedback, e que tem também a performance num nível que você já espera, do que você arriscar tudo com um jovem piloto. Então para um projeto como o da Audi, em que ela vai querer em 2025, desenvolver o carro de 26, faz muito sentido a ida do Huckenberg, ainda mais que você não tem garantia alguma do Carlos Sainz. O Sainz está aí decidindo o futuro dele, eu vou para a Mercedes, eu vou para a Audi, talvez se pintar uma vaga na Red Bull ali do Pérez e tal. Então você não tem garantia de que o Sainz vai se juntar ao time. E o Huckenberg é tido como um piloto que passa um feedback muito preciso, um feedback muito bom. E para desenvolver um carro, ainda mais de um novo regulamento, isso é fundamental. Quem vai arriscar ter um piloto jovem demais, que não tem experiência com a Fórmula 1, para desenvolver um carro novo, um carro de 2026? Aí vai ser uma Haas mesmo, vai ser uma Alpine, equipes que não necessariamente têm uma grande ambição. A Alpine até fala que tem ambição, mas a gente sabe como é que é. Então compreenda que a manutenção desses caras, na verdade, se dá pela falta de um talento geracional, como é um Verstappen, e aquele que chama a atenção hoje em dia na base, que é o Antonelli, já é da Mercedes. Você não tem muito mais o que fazer ali. Eu sei que aqui no Brasil, essa cruzada por renovação começou por conta do Drogovic, mas não faz sentido, entende? Não faz sentido você querer simplesmente, ah, o campeão da Fórmula 2 sempre tem que ir para a Fórmula 1. Não necessariamente. Às vezes ele não tem capacidade, as equipes têm métodos de avaliação de pilotos, por vezes erram, por vezes acertam, mas elas têm muito mais conhecimento do que a gente. E eu acho que é acertada a manutenção de um piloto como o Huckenberg pela performance que ainda vem apresentando na carreira. Então é isso. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e entrar nos nossos parceiros aí na descrição. Tem cupom RESACF1 para você que vai entrar lá na Paddock.br e tem aí os jogos e gift cards pelos melhores preços no link da Instant Game aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!